Olá, galerinha! Começando mais um BBD deste canal! Hoje estou indo lá... Hoje não, estou indo lá agora buscar a pequena Eduarda na escola. E hoje ela me abandonou. Ela foi pra escola de manhã e só tá voltando agora. 5h15 da tarde. Saiu com as amigas pra poder almoçar fora. Vou levar um pãozinho pro Luca. Na hora de ele tomar café. Como eu falei, hoje ela ficou na escola com as amigas, almoçou fora. Então vamos ver o que ela conta pra gente. Abandonou a gente. Não quis saber da comida da mamãe. Nossa, não tem um general aqui. Vou ter que descer no ar. Volta o cão arrependido. E eu subo o dedo, subo o dedo, subo o dedo. E eu subo o dedo, subo o dedo, subo o dedo, subo o dedo. Ai, meu pai. Ah, tô cansado, véi. Então deixa like, se inscreve no canal. Manda esse canal pra todo mundo. De manhã tem BBD, à noite sem vídeo. Sedentarismo. Minha noite sem vídeo com a pequena Eduarda. Não que ela não apareça no BBD. Mas BBD a gente mostra o dia... O dia a dia da nossa família, nossa rotina. E a noite tem mais vídeo específico com ela. Oi! Tá gravando? Tô! A teca não vai funcionar. Parece que é uma coisa nas escolas dela. E o que que tem? Não, tem não. Já pega a aguda e depois você vê a teca. Tá vendo, gente? Esse é o BBD. Ele quer botar o aspirador pra rodar. Eu tô gravando o BBD. É isso. Olha aí. Olha como o pai botou ele. Tudo, tudo. Fala olá. Pão. Pão. Mas diga olá. Pão. Tudo bem? Bem. Bom. Bom. Ti. Ti. Hã. Hã. Mú. Amo. Isso mesmo. Mas fala hã. Hã. Mú. 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 Chegou junto que eu tô com a minha. Ah, que linda. Te amo, gente. Que loucura. Enfim, é isso. Beijo. Tchau. Até daqui a pouco com a pequena Duarda dizendo como foi o almoço dela. Gente, hoje nós fomos almoçar fora, né? Não almocei com a minha mãe. E Nicole tá aqui. A minha mão doce. Isso, Nicole. Gostei. Me abandonou. Todo dia com essa comidinha dela e hoje ela resolveu não ir almoçar comigo. Mas você que me deu uma ideia, mãe. Eu já tô farta de convidar. Você não vai. Você foi. Ah. Eu falei isso. Que milagre. Que milagre que ela foi. Porque ela nunca vai. Pô, pior que falaram mesmo. Meus amigos, tudo viraram. Nossa, que milagre. Você vai almoçar com a gente? Não acredito. E aí, como é que foi? O que você comeu? Conta tudo. A gente foi andando, andando, aí andamos até chegar lá num... Pizza Cafe. Isso. Meio que servem pizza, mas também ao mesmo tempo é um café que tem pratos no dia e coisas normais. Tipo, pizza normais de ano. Exatamente. E aí nós fomos lá, pedimos. Pediram uma pizza familiar. Que é uma maior. Não, não era maior, era gigantesca. Era gigante. Quando chegou, me assustei. Aí, a nossa amiga pediu uma pizza individual pra ela e eu pedi uma pizza de fiambre. E aí eu e a Nicole dividimos uma pizza de fiambre. Gente, mas a pizza deles era enorme. Caraca, tinha o quê? Uns oito pedaços? Assim. Só que assim, eram os oito pedaços, só que os oito pedaços eram muito grandes. Então, o almoço hoje foi bom, foi isso, né? Nossa, oito pedaços foi. O almoço de hoje foi muito bom. Eu gostei. É uma formada, sempre almoço assim fora, né? Sim. É pra aproveitar o tempo, porque já que nós estamos ali, ficamos a conversar um bocado, como é que é o dia e a compartilhar as experiências dos outros. Então, foi ficha de ir conosco também, porque já que a escola tá a acabar, tá brincando. Tá brincando. A Duda foi a primeira vez. Exatamente. Ela tava nervosa. Mas ela tava nervosa hoje. Ah, eu tava. Vou admitir, Duda estava nervosa. Eu tava. Eu tava pra falar assim, será? Nossa, gente, será que eu vou conseguir pedir? Será que eu vou gostar? Será que se eu não gostar, o que eu faço? Aí, eu tava pensando assim, cara, eu sou muito chata pra comida. Se eu não gostar, o que eu vou fazer? Pô, vou largar a comida inteira ali. Não, pô, o que eu faço? Acabou que no final eu gostei, pô. Foi bom. Aí, a gente ficou conversando, rindo. E foi pra escola por causa do teste. E teve teste? Não teve, que a professora faltou. Bem ação de professor. Desculpa, professor. Eu tô com uma vontade de falar muitas coisas aqui. Por que você não avisou ontem que você não ia? E você foi perguntada, né, professora? Foi. Você foi perguntada. Gente, eu e a Nicole fomos lá, a gente foi perguntar. Ela falou assim, ai, não sei se eu vou fazer greve. As professoras não nos avisam das coisas. Sim. Mandaram um e-mail, ela disse assim, vamos, vamos pós-carola. Sim. Então, nós ficamos sem saber e vamos pós-carola mais este ano. Sendo que eu podia ter ficado na camada no milho. Exatamente. Hoje eu acordei... Nicole, Nicole, é boa tudo agora. Hoje eu acordei nove e meia da manhã, quando eu precisava entrar às onze e meia, que eu podia ter ficado dormindo até às onze. Estudou pra um teste? Estudei pra um teste? E não vamos ter que história outra vez, porque vamos ter o teste, não sei se você fez. Exatamente. Ai, eu não faria. Eu chegava lá e falava, agora que tá de greve aos alunos. A gente não vai fazer o teste. É! Quando vocês chegarem na sala de aula, vocês começam, alunos unidos jamais serão vencidos. E não fazem o teste. Eu acho que a gente deve fazer isso. Vamos mandar no grupo da turma. Vamos mandar. Eu faço algum cartaz, que não vá. Isso, cada um traz um cartaz escrito alunos unidos. Já mais serão vencidos. Já mais serão vencidos, não faremos o teste. Espero que a professora não dê zero pra vocês, né? Então, depois do meu incentivo. É! Ai, eu quero saber que é isso também. O que ela mais veio... Porque a minha mãe não deu esse teste, cara. Pois ela disse a uma das outras turmas que tava a pensar cancelar pra nós. Ai, por que que ela não avisa? Então, caraca, olha gente. Essa professora, ela gosta de fazer suspense. É, essa professora, ela gosta de fazer suspense. Ah, eu odeio suspense, então. Nossa! Gente, espero que a professora não veja esse vídeo. Porque se ela ver... Mas a gente te ama mesmo assim. É, a gente te adora, a gente te adora mesmo assim. Eu só espero que você me avise pra todo mundo, né? Das últimas dez vezes que você for fazer greve. Você gosta de docinho do Brasil? A gente tem, quer? Comprar branco do Brasil? Não, não, só pra... Não, pra agradar. Exatamente. Quando a gente for viajar, a gente traz um docinho pra você. É uma lembrança. Mas a Baianas... A Baianas... A Baianas... A Baianas... Enfim, gente. Essa foi a reclamação do dia. Já volto e reclamo mais. Um beijo. Oi, gente. Tamo aqui no carro. Fabinho tá aqui. Fabinho, dá um oi. Para, querida. Gente, tamo aqui no carro. Fabinho tá falando, conversando com a gente. Aí, o que que aconteceu? Ele foi contar um fato que ele quer realizar. Só que ele não sabia que tem uma amiga da Duda dentro do carro. E o fato que ele quer realizar é o quê, Fabinho? Conta aí. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Ô, Roberto, deixa eu te falar. Eu já me constrangi. Agora tu quer que eu me constrangi de novo, sabe? Sim, meu amor. Como é que eu... Ah, é porque eu falei que eu tinha um sonho pessoal de andar na neve de quatro horas. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. É um sonho pessoal de andar na neve de cuecas. Corre! Só que ele não sabia que a Nicole estava dentro do carro. Quando ele descobriu, ele ficou sem saber onde enfiava a cara dele. Ele falou, vou desligar, vou desligar. Vou desligar. Vocês têm que me avisar quando estiverem pessoas tendo o carro, né, gente? Como que eu vou saber? Pô, mas é porque a gente não imaginava que o seu desafio era esse, né? É esse, é. É, que a gente já descobriu. E, ó, avó, ainda bem que você quer ir de cueca. E eu, se você falasse que queria andar pelado na neve. Pelo amor de... E aí que ia piorar a sua situação. Caraca, ainda bem. Não, mas ainda bem que eu escolhi o desafio certo. Eu ia falar outro, mas eu deixei meio baixo e achei melhor falar na pessoa mesmo. Então, você vem final do ano pra gente poder cumprir esse desafio aí? Tá, ó, final do ano eu vou e a gente cumpre esse desafio, beleza? Mas deixa eu falar uma parada, né? Que só é que eu falo aqui. Pô, tem como dar esse coitado, essa rapaziada, não, mas não? Tem como editar. Pode deixar, Fabinho, que vai ser cortado, essa parte. Pode deixar. Valeu, valeu, rapaziada, tamo junto aí. Boa viagem aí pra vocês. Valeu. Beijo, obrigada. E acompanha o Fabinho lá na Twitch, né? Hã? É na Twitch? É na Twitch. Eu falei errado. Acompanha o Fabinho na Twitch, gente, o Ferrão. Valeu, valeu, rapaziada, tamo junto. Tamo junto. Beijo. Pessoal, então, já cheguei em casa. Vocês viram aí que a gente deu uma reclamadinha da professora, né? Professora, se você estiver vendo esse vídeo, foi tudo encenação, tá? Foi tudo primeiro entretenimento. Talvez, nem então. Tô brincando, gente. Enfim, estou aqui com minha mãe. Dá um oi, mãe. Ai, gente. E agora vou lanchar, gente, que eu tô com fome. Então, este foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no meu canal. E beijo, tchau, até amanhã. Até amanhã. No vídeo todos os dias, de manhã e à noite. Manda esse vídeo pra todo mundo. Não custa nada pra vocês. E ajuda muita gente, né, Dudinha? Exatamente. Beijo, tchau.